Bom dia, Jéssica. Bom dia, Padre Henrique. É claro, todo mundo que está aí ligadinho conosco na TV Aparecida no Família dos Devotos. Pois é, é o nosso último, nossa família em sua casa do ano e a gente resolveu fazer ele ao vivo, tá bom? E nós estamos aqui em Taubaté, interior de São Paulo e você vai conhecer conosco agora parte, mas é uma parte muito pequena de uma família grande da Dona Maria do Carmo que está aqui. Pelo que eu fiquei sabendo, são 10 irmãos e eu tenho certeza que é muita gente nessa família quando reúne todo mundo. Agora, nós estamos aqui com a Dona Maria do Carmo, com a sobrinha Alu, que trouxe também os filhos para poder brincar aqui conosco. Só que antes da gente brincar, eu quero é conversar com eles primeiro, né? Dona Maria do Carmo, bom dia, obrigada, viu, por deixar a gente entrar na casa da senhora. Imagina, seja bem-vinda. Está feliz de receber a gente? Muito feliz, nossa, uma alegria enorme. Ficou um pouco ansiosa, dormiu bem? Bastante ansiosa. Ela, desde a hora que a gente chegou aqui, ela está, ai, eu estou nervosa, ai, eu estou nervosa. Fique tranquila, Dona Maria do Carmo, nós estamos em família aqui, viu? Estamos em família, sim, graças a Deus. Agora, por falar em família, eu quero saber o seguinte da senhora, como é que foi a criação da senhora em família? É uma família muito devota? Sim, muito devota, muito devota. Temos, a família, nós todos são devotos de Nossa Senhora, e muito. É família grande, família abençoada, e Nossa Senhora está sempre presente nas nossas orações. E aprendeu com quem? Com a mamãe? A minha mãe, meu pai, até as escolas ensinavam a gente a rezar na época que eu estudava. Aliás, é interessante a gente falar, gente, que a Dona Maria do Carmo, ela nasceu na roça, né? Qual é o lugar? Bairro dos Bentos. No bairro dos Bentos. E, assim, é óbvio que ela viveu ali aquela religiosidade popular do povo da roça, que é tão bonito, né? A senhora aprendeu a rezar o terço, com certeza, dentro de casa, sempre ali muito envolvida na família, a religião, né? Sim, meu pai rezava o terço todos os dias. Ninguém ia para a cama sem rezar o terço. Olha isso. É, meus avós, a mãe dele também era muito católica. A gente rezava o terço muito junto, todo mundo. E Nossa Senhora Aparecida, quando é que a senhora, de repente, passou por algum momento aí difícil e falou, não, Nossa Senhora está sempre junto comigo, realmente. Minha mãe que me dá forças, que dá a mão para mim nesses momentos. Quando que aconteceu isso? Ih, foi... Olha, em vários momentos. Um dia especial, quando a minha filha sofreu um acidente de bicicleta. Ela ficou quatro dias internada, ficou com quatro com água de sangue na cabeça. Nossa! É, e foi a mão de Nossa Senhora que livrou mais ela ainda e hoje ela está bem, graças a Deus. Aliás, a senhora tem dois filhos? Eu tenho um casal. Tem a Josemira Aparecida e a Aline Aparecida. Aliás, eles têm aparecido também como homenagem à Nossa Senhora? Aliás, sim, os dois. Agradecimento a ela e graça a ela, a todos, né? Tem netinhos também? Tem uma menina. Ela é a Laura Bento. Daí já é homenagem ao meu pai. O Bento já vem do meu pai. Hoje está só uma pequena parte da família da Dona Maria do Carmo aqui, pelo seguinte, né? Por conta das festas, eles já estão se preparando lá na roça para receber a turma toda, né? Sim, a turma toda. Aproveita, olha ali para a câmera e manda um abraço para todo mundo que está lá vendo a senhora. Ô, família, mãezinha, um abraço para todos, com muito amor e carinho. Como é que é o nome da mamãe? Júlia Maria. Dona Júlia, olha só, viu? Como é que a senhora criou bem os filhos. São todos devotos, todos aqui também. Claro, sempre com Nossa Senhora Aparecida no coração. E a Dona Maria do Carmo está aqui contando para a gente um pouquinho da história de vida dela também. Bom, deixa eu falar mais um pouco aqui. Agora vou passar a palavra para a sobrinha da senhora, para a Lu. Lu, como é que é também ver aí essa família? Porque é uma família inteira, muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Como é que é ver essa família na fé, firme nessa fé? É uma benção, né? Graças a Deus. Como a madrinha já falou, o padrinho, o Zezico, que Deus tenha, ele foi a sementinha, né? Ele, eu me lembro que passava as férias na roça e toda noite, ninguém ia para a cama se não rezasse o terço. Então, aprendi com ele, né? A devoção, a fé em Nossa Senhora e tento passar agora para os meus filhos. Aliás, apresentam-os para nós, inclusive fiquei sabendo que eu tenho uma chará aqui, né? Tenho uma chará. Então, esse é o Felipe, essa é a sua chará, a Bianca. E as gêmeas, Amanda e Bruna. Ô, Duas, olha lá para a câmera aí, para a gente ver o rostinho de vocês. Aproveita para dar um tchauzinho aí, Duas. É, a Bianca também, a chará também. Se o Felipe quiser também, fica à vontade para dar esse tchauzinho. Eles estão curiosíssimos aqui, interessados em saber tudo o que está acontecendo, né? Agora, Lu, a gente vê no rostinho de cada um deles também, como é importante a gente passar essa fé, essa devoção de geração em geração. O que você aprendeu, passar para eles também. Óbvio, o mundo vai ficando diferente, vamos passando de forma diferente. Porém, sem dúvida nenhuma, os valores continuam os mesmos, né? Sim, graças a Deus, os valores continuam, né? A gente tenta manter eles, né? Graças a Deus, todos estão na catequese, são devotos mirins de Aparecida, né? Então, assim, eu tento ao máximo passar para eles tudo o que eu aprendi com meus avós, com meus pais, com a minha mãe. E sem dúvida nenhuma, está passando, viu? Sem dúvida nenhuma. Agora, você aí de casa, está acompanhando esta mesa de café lindíssima que eles prepararam aqui para a gente. Uma delícia. Obrigada, viu, vocês duas, por todo esse café aqui para a gente, né? A gente veio cedinho para cá. E, dentre essas lembranças que nós temos aqui, tem uma coisa que me chama a atenção, que é uma caneca aqui, que eu vou até tentar mostrar. Deixa eu ver se o Batata, o nosso cinegrafista, consegue mostrar para a gente. Que nessa caneca aqui, tem pessoas muito especiais, não é mesmo? Conta para a gente, dona Maria do Carmo. Muito, muito especiais. Meu pai, o padre, né? Antônio Maria, que a gente gosta muito dele. Esse aí é meu pai. O último ano dele na Aparecida. Ah, é? Em vida. Aham. Daí, eu estava acompanhando ele e daí a gente pedimos licença para o padre e tiramos a foto. Uhum. Daí, ele foi, a minha nora foi e no próximo mês, né? Era meu aniversário, ela foi me dar uma caneca assim. Ah, que linda, que linda. Aliás, olha só, é lindíssima a caneca. Está aqui, então, ó. O padre Antônio Maria, o papai da dona Maria do Carmo. E eu sei, sem dúvida nenhuma, que essa caneca fala o coração também, né? Fala. Nossa, e como? A gente olha nela ali e lembra nele todos os momentos, né? Muito bom. Vivemos com ele 85 anos que Deus deu ele para a gente. E a senhora usa para tomar café sempre? Sim. Bom, tem mais umas perguntas que eu quero fazer para a senhora, para vocês, antes da gente começar a nossa brincadeira, tá bom? Eu quero saber o seguinte, qual o maior ensinamento que Nossa Senhora, a Aparecida, deixou para a senhora? Porque sabemos que Maria nos deixa muitos ensinamentos. O fato de sermos serviços, de estarmos sempre dispostos, de dizermos sempre o nosso sim. Agora, que ensinamento marca a vida da senhora? Misericórdia. Ai, são tantas, né? Maria é mãe. Ela nos acolhe, está sempre do lado da gente. Tudo que você precisa, você fala, mãe do céu. Então, é isso. Para mim, ela marca em todos os momentos da minha vida. E para você, outra mamãe aqui, né? Que é a Lu também, porque temos duas mamães aqui. E para você, Lu, o que Nossa Senhora, a Aparecida, representa? O amor, né? O amor ao seu filho Jesus, o amor pela humanidade, e o amor a cada um de nós, né? Que nos ajuda. Ela, como mãe, nos ajuda a educar os nossos filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Está vendo? Quantos exemplos aqui nós temos de fé, de devoção, para com Nossa Senhora Aparecida. Além disso também, a Dona Maria do Carmo já faz parte da nossa família dos devotos há um tempão. Conta isso para a gente. Ah, faz tempo. Meu pai, acho que ficou mais de 50 anos sendo representante. Daí era a linda do clube dos sócios. E daí a gente foi casando, foi formando família, também entramos com ele. Olha só. É, daí agora, depois virou tudo uma grande família dos devotos. Daí ele foi embora e eu continuei com a caminhada dele. Que lindo isso, Dona Maria do Carmo. Então, quer dizer que ajudar na evangelização, ter aí esse papel de missionário na família da senhora, já vem de muito tempo. Vem de muito tempo, muito tempo, graças a Deus. E está aí, essa pequena aqui é coroinha, a gente está sempre em missão. E pretendo ir muitos anos. Que maravilha. A minha neta nasceu, eu estava com dois meses e já foi a minha mais pequena socinha. Ah, da casa aqui foi a que primeiro chegou para a turma dos devotos mirins. É, foi ela. Que lindeza, que lindeza. Bom, a gente já está papeando bastante, está conversando bastante, mas você aí de casa sabe que quando tem nossa família em sua casa, tem que buscar alguns objetos pela casa. Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar você que está aí nos acompanhando também nessa expectativa, tá bom? Porque nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Família dos Devotos direto aqui da casa da Dona Maria do Carmo para poder buscar os objetos. Quero saber, todo mundo vai participar? Quem vai participar, levanta a mão aí. Até daqui a pouco, a gente volta já. Vem cá tomar café com a gente. A Jéssica e o Padre Henrique estão convidados para vir tomar café aqui conosco. Sem dúvida. Um abraço, Jéssica. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Combinado vocês também? Então, bora lá. O primeiro objeto que eu quero que vocês procurem para a gente é uma bolsa. Vocês têm uma bolsa aí? Tem bolsa? Vai lá, criançada. Corre, corre, corre com a bolsa. Saiu criançada para lá. Saiu gente para cá. Achou aqui. Achou aqui, Dona Maria do Carmo. Vem cá. Aê! Vem para cá, meu amor. Vamos mostrar a bolsa aqui. Dá aqui para ti. Aê! Achou a bolsa aqui! Muito bem! O primeiro objeto, vocês já aceitaram, hein, gente? Mas eu não vi a criançada bater palma. Achou o primeiro objeto! Aê! Muito que bem! Agora, o segundo objeto, eu acho que vai dar um pouquinho mais de correria. E eu acho que só quem vai saber onde está é a dona da casa. A senhora tem com certeza, porque nos dias frios, todo mundo usa uma meia, não tem não? Então, bora lá para pegar a meia! Bora lá para correr para pegar a meia! Enquanto eles vão pegando a meia, eu vou aproveitar aqui para comer um pãozinho, né? Porque é bom, né? Muito bom! Maravilhoso! Hum! Pãozinho com manteiga, gente! Hum, delícia! A bolsa é sua? É minha! Antes que eu fique com a bolsa, né, gente? Por favor! É minha, não! Só tem documentos! Ah, então tá bom! Ô, Lu, a criançada é sempre animada, assim? Sim, graças a Deus! Ainda mais agora, período de férias, né? Ficam os quatro lá em casa, já é uma festa! A festa veio para cá, então, hoje! A festa veio para cá, mudou de endereço! Achou a meia? Achou! O Felipe trouxe para a gente uma meia! Aê! Muito bem! Uma meia também! Agora, senta aí, gente! Senta aí! Senta aí! Senta aí! Quero saber o seguinte! Cadê a Chará? A Chará ficou por aí? Pode deixar a Chará, deve estar procurando outras coisas já! É, está ansiosa! Porque está ansiosa, né? Está ansiosa, sem dúvida! Estamos todos! Assim a gente vai conversando, conhecendo a nossa família, e, é claro, se divertindo aqui com eles também! Deixa eu fazer uma pergunta! A senhora gosta de cozinhar? Amo! Amo! O que a senhora faz? Todo mundo fala assim, hum, está mais gostoso! Ai, eu faço bolo salgado, eles amam! Eu fiz dez anos ovo de Páscoa, eles amam! É tudo! Eu faço fogado, faço feijoada na casa da minha mãe, sempre quando vai todo mundo lá, eu já vou dormir lá para ajudar a minha mãe a fazer os panelhão para o povo! Que delícia! Aliás, o Frei Rinaldo está lá acompanhando a gente também, está mandando um abração para vocês, falou que qualquer dia vai passar aqui para comer alguma das coisas gostosas que a senhora faz, tá? Vem, essa senhora é uma honra! Ai, meu Deus! Agora eu quero saber o seguinte, para a senhora, é claro, cozinhar, como a senhora está falando, que até eu fiquei com vontade de experimentar, a senhora, com certeza, não vale que está na mesa! Não! Uma colher, que a senhora cozinha! Bora lá! Bora lá pegar a colher! Cuidado, cuidado, não vai cair! Cuidado! Oh, meu Deus, caiu! Vem cá, vem cá, Felipe! Felipe caiu! Oh, meu Deus do céu! A criançada saiu caindo, meu Deus do céu! Mas pode trazer aqui a colher! Opa, uma, duas, inclusive, colher de pau aqui também! Parabéns! Cadê a festa aqui de quem achou a colher? Senta aí, dona Maria do Carmo, senta aí com a gente, senta aqui também, Xará! Conta para nós, a senhora já fez muita coisa gostosa aqui com essa colher de pau, é? Sim, muitas! Muitas! Graças a Deus! Todos os meus filhos, minha amora, vêm aqui comigo sempre, almoçando comigo, e está tudo em família! Que delícia, que delícia! Então, a gente já está se sentindo convidado como família que somos para vir aqui qualquer dia para um almoço, juntinho com a dona Maria do Carmo, tá bom? Bem-vindo! Bom, vamos continuar, então, a nossa brincadeira aqui, enquanto o Felipe vai dando uma acalmada ali, daqui a pouco ele já volta para brincar mais com a gente também, assim como a Lu. Quero saber o seguinte, porque eu já vi também, inclusive, já vi várias histórias que a dona Maria do Carmo já contou aqui para a gente, desde que chegamos, a respeito de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, eu vi que a senhora tem várias, mas eu quero que a senhora traga para a gente uma que fale ao coração da senhora, pode ser? Pode! Então, pode ir lá buscar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para a gente, a dona Maria do Carmo vai lá procurar uma imagem para nós, inclusive, ela estava me contando aqui que cada imagem, não só de Nossa Senhora Aparecida, mas de tantos outros santos que ela tem aqui, também falam muito ao coração, tem um objeto especial aqui no coração, agora olha só essa imagem de Nossa Senhora Aparecida que está aqui, essa imagem, ela já tinha mostrado para mim antes, nós já sabíamos que íamos procurar, pedir uma imagem de Nossa Nossa Senhora Aparecida, mas eu pedi especificamente essa por um motivo, ela tem uma história muito especial na vida da senhora, né? Sim, tem, porque quando eu casei, eu fui limpar o quintal da minha casa, eu achei ela enterrada, daí eu peguei ela, limpei, até chorar eu chorei, porque eu não gosto de ver essas mãezinhas sofrendo, daí eu lavei, ela falou, ai mãezinha, você nunca mais vai ficar enterrada, daí eu levei ela para dentro da minha casa e está até hoje, 35 anos! 35 anos juntinho com a senhora, inclusive, parece até que o sogro falou assim, ai, eu queria e ela para mim, minha senhora não deixou. Não, meu sogro falou assim, ai, eu vou levá-la embora para mim, não, vovô, eu te dou outro, mas essa não! Então, imagem de Nossa Senhora Aparecida, pode deixá-la aqui na mesa também, dona Maria do Carmo também achou, cadê a criançada, dona Maria do Carmo também achou, ei! De novo, de novo, de novo, dona Maria do Carmo também achou a imagem da Nossa Senhora Aparecida, ei! Ah, melhorou, melhorou um pouquinho agora. Bom, tem outra coisa que a gente vai procurar aqui com vocês E que, sem dúvida nenhuma, todo mundo que tem fé, tem E eu já vi que a senhora tem vários também Que é um terço, a senhora tem um terço? Nossa, então, bora ir procurar o terço também Especial Ah, especial, gosto quando é assim, especial Pode ir lá, pode ir lá procurar o terço Aê, pode ir lá Traz aí para a gente Traz aí para a gente Senta aqui para contar Esse daqui foi que eu fui muito surpreendida o ano passado Senta aí para a gente Que eu ganhei uma filhada de Crisma Ah, é? Que legal Então, eu nunca imaginava, mas a princesa Ela veio, me pediu e me deu isso daqui Falei, nossa, gente, que honra Daí esse terço agora é do coração Ah É, esse aqui fica aqui comigo E a senhora tem um costume, já falou que tem um costume de rezar o santo terço Inclusive, ensina os filhos e tudo mais Mas, cada continha que a gente reza E a gente se aproxima cada vez mais de Deus E eu tenho certeza que foram muitos já os terços que a senhora já rezou na vida Agradecendo a Nossa Senhora, né? Muito, muito Uns deles, posso falar? Foi para essa princesa aqui, ó A Amanda Ela precisou passar por uma cirurgia E o médico não descobria o que ela tinha Daí eu fui na caminhada para a Nossa Senhora do dia 12 E chegamos lá Eu entreguei ela para a Nossa Senhora Que ajudasse, que ela fosse os médicos dos médicos E nesse momento, ela estava indo para o centro cirúrgico E o médico descobriu E ela hoje está aqui com a gente E foi graças a Nossa Senhora e Jesus, né? Mas a mãe intercedendo ali pela gente A mãe intercede por nós A gente reza e agradece todos os dias Então, quer dizer que em muitos momentos na vida da senhora O santo terço, a oração do santo terço está presente Está A gente vai fazer caminhada e sai rezando A gente vai para a casa da minha mãe Dorme lá com ela Tem uns terços que a gente reza lá junto com ela Ah, é tudo maravilhoso Caminhada, quer dizer que a senhora sai aqui de Itaubaté E vai a pé para a Aparecida, é isso? Sim Fui 10 anos em seguida 10 anos? Eu, meu filho E várias pessoas Nós vamos em grupos de 20, 30 pessoas Só que depois alguns vão se esparramando na estrada E outros vão se juntando mais Então, a gente sempre tem uma galera bem boa Que vai para lá Que lindo, que lindo Duas, três da manhã está chegando Duas, três da manhã está chegando Está chegando Mas sai bem ali para 5 horas, 6 horas da tarde Reúne e sai Vocês caminham na madrugada, hein? Madrugada, é A gente faz a oração nossa ali no viaduto E vamos que vamos E graças a Deus Todo ano chegamos lá nos pés dela Que alegria, que alegria Que alegria, viu? Bom, obrigada por ter o terço aqui também Mais um objeto encontrado Pode colocar o santo terço aqui Parabéns aí Gente Que alegria Parabéns aí Bom, estamos quase encerrando aqui o nosso momento Mas não sem antes ter mais um objeto Para a gente pegar com a senhora Que é uma foto de família Será que tem uma foto que cabe toda a família? Ou tem várias fotos? Tem várias fotos Ah, daqui dá para ver ali em cima Vamos lá ver então as fotos Bora lá Vem cá Está alto, mas dá para ver Vem cá, criançada Chega lá Todo mundo para a gente ver Tem várias fotos aqui, inclusive Vou mostrar aqui para quem está em casa Várias fotos Vem cá para a gente mostrar Lá em cima Ela tem realmente muitas fotos da família E é claro também Guarda esses momentos Essas lembranças no coração, né, dona Mário do Carmo? Sim, sim Olha a minha netinha Aqui já está maior Olha lá Ah, tem ali em cima Tem, tem lá na formatura da minha filha Imagina Pode bater no microfone Quanto a senhora quiser, dona Maria Não se preocupe Quem está ali em cima? Então a netinha Ali a formatura da filha É Ali no outro quarto tem mais formatura São momentos, né, que a gente guarda no coração Guarda, guarda sim Nossa, e como? Bom, bora voltar lá para a nossa mesa? Vamos voltar lá porque É claro, dona Maria do Carmo também tem aí Várias fotos Ah, a foto do papai ali também Bora voltar lá para todo mundo sentar lá para dar tchau Bora lá Bora lá, bora lá Bom, a gente está encerrando a nossa participação aqui Obrigada, viu, dona Maria do Carmo Por abrir as portas da casa da senhora para nós Obrigada por nos acolher tão bem aqui Que Deus continue abençoando cada um de vocês E um feliz ano novo para vocês Obrigada, igualmente para vocês Deus abençoe essa caminhada linda que vocês fazem, tá? Feliz ano novo, viu, Lu? Obrigada para vocês também E a todos que estão assistindo E claro, para todo mundo também, viu, criançada? Agora nós vamos fazer o seguinte Nós estamos indo embora já Vamos dar um tchau para todo mundo que está acompanhando a gente aí? Ó, um feliz ano novo para você aí também Deus abençoe sempre E Jéssica e Padre Henrique Como é gostoso a gente poder visitar e conhecer a Casa dos Devotos, não é mesmo? É com vocês aí no estúdio Tchau, tchau! Tchau, família! Tchau, tchau!